O treino da ABB de futsal masculino foi de conversa, descontração e um bate-bola de leve. Quem acha que a equipe está na tensão por conta da final com o Jazz, se enganou. Os jogadores estão de boas em relação a esse confronto. A gente teve a preparação no campeonato todo, jogamos a final já contra o Jazz, jogamos o segundo turno novamente, então a preparação foi durante o campeonato todo, a gente preparou antes do campeonato, durante o campeonato, ajeitando alguns detalhes. E tudo parece se repetir. No primeiro turno, a ABB também foi para a final com o Jazz e perdeu. Nessa final de segundo turno, o foco é fechar com chave de ouro, comemorando a vitória. A gente vem se preparando mais depois daquela derrota no primeiro turno, sabe que tem que reverter esse resultado para fazer outra final. A gente procurou acertar mais o psicológico, a gente perdeu a cabeça em alguns momentos desse campeonato, e isso não pode ocorrer. Aí fora isso, é acertar alguns outros detalhes pequenos em quadra. Dos jogos anteriores, a equipe trouxe duas lesões. Pablo Raidan, a ala que gosta de fazer gols. E o Antônio Luiz, pivô que tem boas finalizações. No entanto, a comissão técnica admite que em quadra vai potencializar o elenco. Só entra quem tiver 100%. A gente está treinando forte, o passado serviu de lição, a gente não vai repetir os mesmos erros. Vamos entrar mais focado e a gente pecou um pouco nas finalizações. Com certeza, nós vamos ganhar não só na terça, como também na quinta, porque vamos ganhar o segundo turno e o campeonato. A gente está treinando o campeonato.